A Glint é uma multinacional de consultoria e tecnologia. Temos mais de 1.100 colaboradores que operam em 10 escritórios espalhados por 6 países. O nosso foco é saúde, onde temos mais de 20 anos de experiência. Temos soluções que estão em mais de 14.000 farmácias, mais de 200 hospitais e clínicas. Mas para além da saúde, também operamos no setor corporate, onde temos soluções na banca, no setor público, nas seguradoras e outras entidades. A Glint é uma empresa comprometida com a inovação, portanto faz parte do nosso ADN. A saúde tem, em particular nos últimos anos, feito muitos pedidos de inovação, de trazermos novas metodologias, novas práticas, novas técnicas e, portanto, a nossa aproximação às universidades, ao ecossistema de EID é uma aproximação natural. E fruto dessa aproximação natural, a Glint investiu e criou recentemente um hub de inovação, a Glint Inove, que tem por objetivo uma aposta anual de 4 milhões de euros em soluções da Digital Health. Para a Glint, a proximidade às instituições de EID, às universidades, é uma proximidade que é natural, porque somos uma empresa muito jovem, portanto, muitas pessoas ainda têm essa relação com as universidades, por um lado, e por outro lado, quando nós somos desafiados pelo setor da saúde, a trazer a inovação para o setor da saúde, a inovação não existe só dentro de casa. Portanto, nós temos que nos relacionar com essas entidades. O Inesquitec é um instituto de investigação que faz investigação aplicada e, com isto, quer dizer que tenta resolver desafios atuais da sociedade e, portanto, tenta produzir valor que possa ser imediatamente transferido para o mercado. Tem várias áreas de atuação, conta com mais ou menos mil pessoas altamente qualificadas, 350 das quais são doutoradas e, dentro das várias áreas de atuação, uma das nevrálgicas, ou que o Inesquitec considera como sendo fundamental para o desempenho da sua missão, é a área da saúde. O orçamento do centro hospitalar é de cerca de 200 milhões de euros, sendo que a logística tem um peso de cerca de 80 milhões de euros. Dentro destes 80 milhões de euros, o maior peso, o volume de produtos farmacêuticos, com cerca de 45 milhões de euros. Tudo o restante, o material de consumo clínico, também tem um peso bastante acentuado e o restante material de consumo hoteleiro, um peso um bocadinho mais reduzido. Este volume, quer de peso, do custo, quer da quantidade de referências, estamos a falar de cerca de 20 mil referências, e também a dispersão das unidades criou-nos desafios na gestão diária de estoques, porque o nosso principal objetivo é conseguir atempadamente superior as necessidades de serviço para que os nossos doentes possam ser tratados da melhor maneira, que é esse o nosso principal objetivo. O percurso que todas as instituições de saúde fizeram nos últimos 20 ou 30 anos em Portugal, que foi digitalizar os processos, colocar os dados, registrar os dados e, de certa forma, torná-los feed dignos, chega agora a um ponto em que é preciso tirar valor destes dados. As instituições já não se querem limitar a registrar informação, querem ter o retorno dessa informação. Este tipo de logística gerida com os métodos tradicionais, que é um bocadinho determinístico, ou seja, está dito no sistema qual é que é o ponto de encomenda, qual é que é o estoque mínimo, está muito pouco vocacionado para aquilo que é o dinamismo do setor. E, portanto, o Hospital Gaia vem-nos com esse desafio que é, vamos trabalhar uma solução que permita trazer para dentro do hospital aquilo que é a melhor prática do que já se faz no retalho, em outras áreas, e, portanto, trazer dinamismo para dentro da solução de logística. A Glint assegura, por anos e anos de experiência no setor, todo este know-how do funcionamento da máquina hospitalar e dos sistemas de informação que lá funcionam, e o que nós trouxemos para cima da mesa foi a nossa experiência acumulada em gestão de inventário, em gestão de operações, e agora aplicá-los aqui num contexto mais exigente que o contexto da saúde, em que a falha do medicamento pode pôr em causa no limite da vida de um paciente. E, portanto, foram criadas sinergias entre os dois, entre a Glint e o Inesquitec, e daqui resultou o Knowledge. Com este projeto conseguimos, atempadamente, prever quando é que teremos que desencadear os processos, quando é que teremos que desencadear as notas de encomenda e também quando é que temos que perceber que produtos é que temos que devolver aos nossos fundecedores porque está-se a aproximar o prazo de validade. A grande mais-valia desta solução será, sem dúvida, permitir o tratamento atempado dos doentes, garantirmos que não existe cancelamento de tratamentos por falta de material e também conseguirmos alocar os recursos de uma forma mais ótima e, portanto, podemos otimizar esta alocação de recursos e aproveitá-los para outras tarefas que permitam criar valor para os nossos doentes e para a nossa sociedade. Desenvolvemos aqui o COR, a camada de inteligência, que permite identificar oportunidades de melhoria na gestão de inventário, sugere recomendações do que fazer e que, portanto, está constantemente a monitorizar, ou dito de uma forma simples, da mesma forma em que monitorizamos os sinais vitais de um paciente, o Knowledge monitoriza os sinais vitais do hospital e da sua gestão de inventário e tenta contribuir para que estejam estáveis, estejam bem e tu corra bem. A melhoria do estado de saúde da população, através de nós, se faz sentir de duas formas. De uma forma direta, que é basicamente nós termos a certeza, ou mais certeza, de que temos o medicamento, o material de consumo clínico, o dispositivo médico que é necessário para aquele paciente, no momento em que é necessário para aquele paciente, e ao mínimo custo, esse é um ponto, é direto, ou seja, evitar returos. O segundo ponto tem a ver com aquilo que podemos libertar de verba para outras áreas de investimento que são necessárias na saúde, quando temos uma gestão de stocks que é eficiente, que é eficaz, que não traz desperdício do ponto de vista de valor e, portanto, conseguimos canalizar esse valor para outro tipo de investimentos que os hospitais e as clínicas necessitem de fazer. Para contribuir nossos �alста. Até a próxima. 1